Candiru, o peixe vampiro. Esse é um dos peixes mais famosos da Amazônia. Já foi mencionado até nos Simpsons, num episódio onde o Homer disse que moraria no Brasil se não fosse um peixe que entra no pingolim. Por esse motivo, é temido por pessoas do mundo inteiro. Na realidade, trata-se de um peixe hematófago especializado em parasitar a brânquia de outros peixes, de onde retira o sangue para se alimentar. Mas essa história dos candirus entrarem na uretra de humanos, será que é verdade ou é um mito? Para te responder isso, eu fui até Manaus, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Me acompanhem nessa. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou num local muito especial. Eu estou na coleção de peixes do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Estou aqui com a Lúcia Rappi, de Daniel, que foi minha orientadora de mestrado. E eu vou mostrar para vocês um peixinho muito famoso que tem aqui na coleção do INPA. Né, Lúcia? Muito famoso. Muito famoso. Então, vamos lá. A gente vai mostrar para vocês o candiru, que realmente entrou na uretra de um homem em 1997. E a gente vai te contar essa historinha um pouquinho melhor. E aproveitar para falar que isso aqui é uma coleção científica de peixes e que é uma das joias mais importantes da ciência. Então, a gente guarda todos os animais, nesse caso aqui peixes, e ficam guardados para sempre. Então, a gente gasta muito trabalho para coletar os peixes, para fixar os peixes, para organizar eles nessas estantes. E eles viram uma biblioteca que a gente pode consultar. Então, olha só. Agora a gente vai ver um peixe que foi coletado há 30 anos, numa situação muito diferente, né? E é prova científica de que esse fato aconteceu, por exemplo. Então, bora lá. Lúcia, mostra para a gente aí o que você tem para... o que é tão famoso aqui nessa sua coleção. Então, vamos lá. Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. A coleção de peixes do INPA é o sonho de qualquer ecteólogo. Mais de 60 mil frascos contendo perto de meio milhão de exemplares de toda a Amazônia. Nessa estante, estamos entrando na família dos candirus, os tricomicterides. Então, aqui está o exemplar, né? Que foi extraído cirurgicamente da uretra do rapaz, né? E aqui é um exemplar coletado na natureza. Então, vou estar apoiando para ele comparar. Vou mostrar para vocês a diferença. Tá? Vamos lá. Esse aqui é o exemplar de candiru que foi extraído cirúrgicamente numa clínica de urologia aqui de Manaus, pelo doutor Anwar Samadis. Isso em 97, tá? Então, esse é o exemplar. E foi retirado depois de três dias dentro da uretra do paciente, né? Então, vê que ele está meio... não está em boas condições, tá? Tem pedaço retirado dele. Dá para ver até a parte do esqueleto. Mas ele está inteiro em termos de comprimento, né? Agora, comparando com um exemplar de ambiente natural, nós temos esse aqui, ó. Que está inteirinho. E é um dos maiores exemplares que nós temos de candiru. Então, você vê que o tamanho do exemplar que foi extraído é quase do tamanho do exemplar nativo, né? Assim, de populações selvagens, né? Um exemplar bem grande. Esse aqui está todo inteirinho, só para comparar com o exemplar lá extraído cirurgicamente. Lúcia, como é que ele entra, então, na uretra? Como é que funciona aí o mecanismo? Então, já tentaram esclarecer isso aí de diversas formas, né? Uma das ideias, precisa de uma comprovação estrita ainda, é que, por exemplo, o jato da urina atrairia esses bichos para entrar na uretra ou na vagina de pessoas que estivessem nadando aqui nas águas da Amazônia, né? Principalmente águas brancas, tá? Em lugar de praia, é que é mais comum. Mas já fizeram vários testes de presença de nitrato, nitrito, ver o que que atrai. Uma coisa que atrai também, esse bicho tem uma... ele tem um estímulo de nadar contra a correnteza. Então, em princípio, o jato contra... ele vai nadando contra o fluxo. Em princípio, também, o jato da urina poderia ser um atratismo. Mas isso também é difícil de comprovação. Foi observado, mas não foi bem comprovado. Então, ainda tem muita dúvida de como que ele entra no organismo de uma pessoa. No caso de outros peixes, por exemplo, ele é atraído pela temperatura ou do sangue, o cheiro do sangue, ele vai atraído e vai para as branquias. Vai sucuar o sangue. Ou pode, algumas vezes, entrar também no olho, no orifício genital dos peixes ou de outros animais. Então, ele é atraído, principalmente, por sangue, né? Mas, pelo visto, não só sangue, mas outros fluidos com a coragem. Pode mostrar os odontórdios? Então, como é que ele se prende? Por que não dá para tirar ele, né? Quando ele entra em orifícios? Então, esse bicho tem uma característica, é característica da família, curso, não? Que eles têm uma série de ganchos aqui na região da cabeça, na região lateral da cabeça, são duas placas de gancho. E essas placas de gancho são ligadas por musculatura. Então, quando uma mexe, a outra mexe junto. Uma vez que esse peixe, ele entra no hospedeiro, que ele vai chupar o sangue, ou seja, que for algum fluido corporal, ele entra de cabeça, né? E ele abre essas placas que têm esses espinhos. Uma vez que ele abre essas placas, elas se fixam na parede do canal, do vaso sanguíneo, da parede da estrutura que ele estiver entrando. E ele fica preso. Uma vez que ele se alimenta, ele relaxa essa musculatura, aí ele se solta do hospedeiro. Então, é assim que ele se fixa no organismo. Bacana. Então, não é fake news. É verdade mesmo que o candiru pode entrar na uretra. Pelo menos um caso é registrado, né? Esse caso é registrado, com certeza, porque passou pela clínica, passou pelo médico. Foi o médico que trouxe o exemplar aqui para nós, aqui na coleção. E ele está como registro. É o único exemplar que nós já vimos, esse registro confirmado, de extração cirúrgica de candiru em pessoas aqui da região, né? Normalmente, as pessoas não gostam de manter esse registro. Esse registro a gente faz, não vem no hospital. Muitas vezes acontece no interior. Mas esse aqui, como foi extraído aqui em Manaus, a gente conseguiu manter esse registro, né? E está aqui o exemplar, como está. Não é fake news. E o paciente voltou aqui depois de muitos anos e viu novamente o... Então, ele passou aqui, né? Foi convidado a vir aqui para ver o exemplar que foi retirado do pênis dele, né? Na época. E ele foi impressionado com o tamanho do bicho. Ele não pensou que fosse tão grande, né? É, não lembrava. Não lembrava que era tão grande. Coitado. Durante dias de sofrimento, aí depois da extração, só depois, anos depois que ele foi ver o exemplar realmente com o tamanho que era. Beleza. Obrigado, Lu. Então, para mostrar para a gente um pouquinho da fantástica biodiversidade amazônica, incluindo os mitos que nem sempre são mitos. Muito bom. Agora, vamos devolver esses caras para a prateleira de origem. Esse lote continuará guardado aqui na coleção de peixes do IMPA, entre os muitos peixes da família Trichomycteride. Um importante registro desse fenômeno tão inusitado e famoso no mundo todo. Tchau, 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 tchau